Peter Ferraz Esse YouTube pagam pela Cloudy Esse YouTube pagam pela da lança 所以呢 Joga pro alto, agora ela só bate Joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto Joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto Agora é tudo meu Peter Ferraz Coriga, coriga E tem um DJ E tem um DJ E segurar ela, essa menina é um perigo É só se juntar com as amigas, bebe, bebe sem parar É que seu coração já não bate como antes Só que seu bumu gigante bate, bate sem parar E segurar ela, essa menina é um perigo É só se juntar com as amigas, bebe, bebe sem parar É que seu coração já não bate como antes Só que seu bumu gigante bate, bate sem parar Seu coração não faz tum tum Agora ela só bate com bum Seu coração não faz tum tum Agora ela só bate com bum Agora ela só bate com bum Joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto Joga pro alto, joga pro alto Agora ela só bate com bum Joga pro alto, 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 jog